Música Queridos, quem não tem temores? Salmo 34, ele fala Andou este pobre, aflito Mas o Senhor o livrou de todos os seus medos De todos os seus temores Quem não tem medos? Quem não tem dificuldades? Quem não passa por situações aparentemente irreversíveis? E as vezes situações que são irreversíveis mesmo E que sem uma intervenção miraculosa não dá para elas serem mudadas Quem não passa por situações assim no coração? Quem não passa por situações assim na vida e na experiência cotidiana? E as vezes momentos que apertam mais e mais Quem não passa por essas coisas? Todos nós passamos Mas aqueles que dizem ser cristãos Aqueles que dizem conhecer a Deus E que dizem frequentar uma igreja Conhecer a palavra Vão passar por essas coisas também Essas coisas elas não são exclusividade dos ímpios Ah, isso acontece só com os ímpios E com aqueles que não tem a Deus Lembre-se lá de Mateus Quando Jesus fala Que ele faz com que a sua chuva Caia sobre bons e maus Lembre-se que o sol Ele nasce para justos e para injustos As circunstâncias dessa vida Elas acontecem tanto com cristãos Quanto com não cristãos Não é o fato de nós servirmos a Deus Não é o fato de nós sermos de Cristo Que nos isenta Que nos dá uma liberdade Ou que nos dá uma certa blindagem Contra as dificuldades de um mundo caído Esse mundo é mau Esse mundo é um mundo caído Esse mundo é um mundo cheio de Cardos e Abrólios Como Gênesis capítulo 3 fala É consequência do pecado É consequência da desobediência De Adão e Eva É consequência Da transgressão Dos nossos primeiros pais Esse mundo é um lugar mau Esse mundo é um lugar perigoso De se viver Esse mundo é um lugar Que muitas vezes angustia E aflige a nossa alma De maneiras que nós nem imaginávamos Até então que era possível Isso acontece conosco Só que nós temos um outro agravante Para isso tudo Nós somos maus O problema não é o mundo O mundo é mau Porque existem pessoas más no mundo E você quer saber a pior notícia? Eu e você somos maus E nós contribuímos para a maldade no mundo O problema não é o Congresso Nacional As Nações Unidas As grandes corporações As poderosas famílias no mundo Que conspiram A gente viu isso ontem na exposição dos Salmos Que conspiram contra a lei de Deus O problema é que eu e você Somos rebeldes à palavra de Deus O problema é que eu e você Temos desejos Vontades Prazeres secretos No nosso coração O problema é que essas coisas fazem batalha Contra a nossa alma Então o problema não é do outro O problema é meu Jesus em Marcos capítulo 7 Ele dá a grande resposta Abre lá comigo Esse eu não vou citar não Quero que você veja Marcos capítulo 7 Versículo 20 Marcos 7, 20 E dizia Jesus O que sai do homem Isso é o que o contamina Porque de dentro do coração dos homens É que procedem os maus desígnios A prostituição Os furtos Os homicídios Os adultérios A avareza As malícias O dolo A lascivia A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Ora Todos estes males Vêm de dentro E contaminam o homem O problema não são os políticos O problema não é o patrão O problema não é a esposa Não é o esposo O problema sou eu O problema é você Nós somos o problema Nós somos a grande dificuldade Nós somos a causa desse mundo ter problemas A causa é o homem É cada ser humano Em indivíduo Como indivíduo Cada um individualmente Nós somos maus A culpa não é do outro A culpa não é Daquele que fez uma coisa Aumenta só um pouquinho Que o retorno foi esquisito A culpa não é De um ou de outro Ou de Alguém que fez alguma coisa Não A culpa Ela é De nós mesmos Não é Uma tentação Que aparece na televisão Que me leva a pecar É o pecado Que está dentro Do meu coração Que é atraído Por aquela tentação E me leva a pecar Essa é a maior das realidades E isso aqui precisa entrar No coração de cada criança Que está aqui hoje De cada jovem De cada adulto Porque nós temos Aquela Aptidão Aquela inclinação Como Adão tinha Como Eva tinha Eva Por que você fez isso? Ai Adão Por que você fez isso? Senhor É a mulher Que o Senhor me deu Colocou a culpa em Eva Eva Por que você fez isso? É a serpente Ah o diabo Como é diabo mesmo É só eu mesmo Está comigo Foi eu que fiz isso Nós temos aquela Grande tendência A jogar a culpa No outro A jogar a culpa Que eu não sabia Ah eu não sabia Eu não sabia Que era assim Nós sabemos Porque Romanos capítulo 2 Diz Que a lei do Senhor Ela está gravada em nós Através de uma ferramenta Através De um registrador Que ele se chama Consciência A nossa consciência Mostra E ela testemunha Para nós Se está certo Ou se está errada Alguma coisa Então nós não podemos Jogar a culpa No nosso pai Na nossa criação Nós não podemos Jogar a culpa Na nossa mãe Nas experiências de vida Que nós tivemos Se nós quisermos mudança Nós precisamos jogar a culpa Aonde ela realmente está Em mim Em vocês Em nós Individualmente A culpa é nossa É de dentro do coração Dos homens Que procedem Todos os pecados Jesus ele cortou o barato Ele cortou a onda do povo Da época dele E falou não É daqui de dentro É da nossa vontade Tiago Ele vai explicar isso Um pouco melhor Ele diz Que cada um é Atraído E engodado Enganado Pela sua própria Concupiscência Nós somos enganados Pelo nosso próprio pecado Então em última instância Às vezes Para colocar isso Num percentual 70% das vezes Que nós temos problemas Os nossos problemas Eles são derivados Do nosso próprio coração Alguns outros São derivados Do diabo E das resistências Que ele lança Sobre nós E alguns outros São derivados também De perseguição De outras pessoas E de injustiças Que são cometidas Contra nós Claro Essas coisas acontecem Mas o nosso grande problema Somos nós mesmos Um pregador antigo Um missionário Que viajou Bastante Para a Antiga União Soviética Ele falava Que ele acordava E ele olhava no espelho E falava Olá Josué Você é o seu pior problema Você é o seu pior inimigo Ele olhava no espelho E falava Eu sou o meu pior inimigo E esse é o grande problema nosso O nosso pecado O nosso interior Agora O alvo dessa aula de hoje É oração É uma aula avulsa Nós já terminamos Aquelas aulas Que nos propusemos Da justificação pela fé E depois nós vamos começar O ano que vem Sobre a segurança Da salvação A doutrina Da perseverança Dos santos Mas hoje Eu achei interessante Conversando com o pastor Paulo Falar sobre oração E de uma maneira didática E mostrar talvez Para nós O que nós estamos perdendo Por buscar em outras fontes A resposta que só Deus dá Por buscar em outros métodos Em outras atividades Em outras maneiras Aquilo que só a oração pode fazer Irmãos vamos ser sinceros Quem nessa semana Orou 15 minutos Todos os dias Eu estou jogando lá embaixo Gente Orar Orar Você parou Você orou Com começo Meio E fim Quem orou 15 minutos Essa semana Todos os dias Quem nessa oração De 15 minutos Intercedeu Pediu Por necessidades Específicas Adorou A Deus Essa é uma das partes Mais importantes Da oração Confessou Pecados Todos os dias Dessa semana Pecado A gente peca E quem confessou Esses pecados Para Deus Essa semana Todos os dias Você está lutando Talvez contra uma avareza Você está lutando Talvez contra um orgulho Contra uma cobiça Contra uma vaidade E você confessou Ela todos os dias A Deus Quem fez isso? Gente Não vai adiantar Aconselhamento Pastoral Não vai adiantar O pastor Paulo Conversar com vocês O pastor Cunha Eu Não vai resolver Nós temos que conversar Vocês tem que conversar Com Deus Esse é o propósito É pra isso que Jeremias 31 Foi escrito Ezequiel 36 Foi escrito E Jeremias 36 Foi escrito Porque quando A nova aliança Ela fosse revelada E ela já foi Na pessoa de Cristo Jesus Tem uma promessa Lá extraordinária Que diz assim Não será mais Cada um Que ensinará E dirá ao seu próximo Teme ao Senhor Porque cada um Dos meus filhos Me temerão Cada um Daqueles que são Filhos de Deus Tem contato Com o Pai Que é Deus Quantos de nós Oraram? 30 minutos Essa semana 30 minutos Intercedemos Pelos filhos Intercedemos Pela esposa Pelo esposo Intercedemos Pela igreja Intercedemos Pra que a graça De Deus Estivesse Em cada pregação Pra que a verdade Do Senhor Se manifestasse No nosso meio Pra que oportunidades De evangelismo Fossem dadas E nós não Perdêssemos Essa oportunidade Pra que corações Que nós estamos Falando com essas pessoas Se abrissem E esses corações Se mostrassem Suscetíveis Ao evangelho Quantos estão Intercedendo Pra que a ceia De natal Desse ano Não seja Um desastre Não seja Eu não Não seja Como muitas vezes É Ah o fulano Bebeu demais E deu problema E deu trabalho Você está intercedendo Pra que haja mudança Pra que haja oportunidade De você fazer Pelo menos uma oração Pra você ter a oportunidade De pelo menos Pregar e compartilhar A palavra Irmãos Quantos estão Preparando o solo Dessa ceia de natal Pra que haja Uma oportunidade Pra ela ser diferente Nada tem desrecebido Porque nada Tem despedido Olha que constatação Clara do senhor Jesus Pecados Pastor Eu tomo a surra Do pecado Ele me bate Do jeito que ele quer Tem hora que eu estou Eu estou tão na lona Que é só me dar Uns cutucão De bicuda Eu não consigo vencer Uma folha de jornal De tentação Eu não consigo vencer Um olhar Eu não consigo vencer Alguma coisa Que eu escuto Pastor A ira A ira Eu vi virado O Hulk Vira Hulk Quando fica bravo Eu sou o Hulk Eu vi o virado Por que que não vence Por que que não muda Você está atacando Isso diariamente Em oração Você está atacando Isso e conversando Com quem realmente Resolve as coisas Quem resolve as coisas Gente Em última instância Os psicólogos E a moderna terapia cognitivo Comportamental É uma ferramenta É uma ferramenta valiosíssima E ela é muito preciosa Para diagnóstico Ela consegue fazer um bom diagnóstico Tem aquela frase famosa Da psicanálise Freud explica Sigmund Freud O pai da psicanálise moderna Freud explica um punhão de coisas Ele complica várias outras E ele não resolve a maioria Ele pode explicar Nós podemos ter aparelhos E formas E métodos De fazer Análises sofisticadas Do caráter de uma pessoa Do comportamento de uma pessoa Do porquê que ela age Só Deus Tem a chave Para mudar esse comportamento Para mudar esse coração Ninguém mais tem Ninguém mais pode mudar Pode pinçar Aquele problema da alma E retirar ele Como se estivesse Tirado com a mão Ninguém mais tem esse poder De falar como João 8.32 E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Você quer ser livre? Você precisa conhecer a verdade Mas deixa eu te dar uma notícia A verdade Ela não é manifestada Apenas em Verdade proposicional Doutrinas Livros Leituras Conhecimento A verdade é viva A verdade é uma pessoa A verdade se encarnou E nós vimos a sua glória Cheio de graça E de verdade E o verbo Se fez carne E habitou entre nós A verdade é uma pessoa Nós temos comunhão Com essa pessoa Nós conversamos Com essa pessoa Irmãos Em última análise Oração é isso Oração é ter comunhão Com Deus Oração é ter comunhão Com a pessoa de Deus Não espere vencer Não espere vencer pecado Sem ter comunhão Com aquele que é sem pecado Não espere ser santo Sem andar com aquele Que é todo santidade Não espere ser puro Sem andar com aquele Que é a luz puríssima Não dá É impossível Agostinho de Ipona Aquele grande pai da igreja A frase talvez mais famosa Do livro dele As confissões Ele conta como que ele converteu E como que foi a vida dele De transformação com Deus Ele fala Senhor A nossa alma Não encontra descanso Enquanto ela não descansa No Senhor O livro inteiro De Agostinho Confissões Ele é um dos maiores sucessos De toda a literatura mundial É a obra-prima dele Ele escreveu muitos livros Mais de 100 Mas por que ele é a obra-prima? Porque é oração, Rafael O livro inteiro é oração O livro inteiro foi escrito Em forma de oração Por que os salmos Eu disse isso ontem Na pregação Por que os salmos São um dos livros Mais amados De toda a Bíblia? São as orações dos santos São as orações De gente como a gente De pessoas que sofreram Que lutaram Batalharam Venceram Perderam Como nós É a história do povo de Deus Meditada Poetizada Pensada Vivida Proclamada Irmãos Nós precisamos andar com Deus E não tem outro jeito De fazer isso A não ser oração Não tem outra maneira Martin Lloyd Jones Ele disse que De todas as bênçãos Cristãs Da salvação Nenhuma é maior Do que essa Que nós temos Acesso a Deus Em oração Nenhuma é maior Do que essa bênção Antes de nós sermos salvos A oração do ímpio É abominação Para o Senhor A oração daquele Que não é salvo A oração daquele Que não ama a Deus Pode fazer novena Pode fazer processão Pode fazer pintura No chão Corpus Christi Pode fazer prece Pode fazer passe Pode fazer O diabo De oração Que quiser Em todas as formas De religião Desse mundo Elas são Uma abominação Para Deus Mas A súplica do justo Daquele que foi salvo Daquele que é crente Daquele que passou Da morte para a vida É o contentamento De Deus Vamos começar A olhar para a oração Desse jeito Que a oração Faz Deus Ficar feliz Você quer agradar a Deus Fala com Ele É o que o Salmo diz A súplica do justo É o seu contentamento Você quer deixar Deus feliz Vou dar um buquê de flores Para a caixa de bombom Não vai ajudar Não vai ajudar Deus Vou pagar uma viagem Para Deus Para onde Ele enche os céus E a terra Eu vou Vou levar Deus Para passear Para onde Ele que nos leva Para passear No vasto universo Macroscópico E microscópico Universal E tão pequenininho Você quer deixar Deus Contente Fala com Ele Conversa com Ele Gente Olha o tanto que Deus Ele desce No nosso nível Olha o tanto que Deus Ele desce Exatamente onde nós estamos Existem duas palavrinhas Na teologia Uma delas é Transcendência E a outra é Imanência Transcendência É quando nós Falamos que Deus Ele está além Desse mundo Que os céus Dos céus Não podem comportá-lo Que Deus é grande Ele é infinito Ele é extraordinário Imanência Significa que Deus Ele está Perto de nós Que Ele permeia A nossa vida Eu sou um Deus De perto E não de longe Diz o outro salmo Então Nós temos um Deus Que ao mesmo tempo Que Ele é extraordinário Grande Uma luz inacessível Ele é um Deus De perto E esse Deus De perto Ele quer ter comunhão Conosco Através da oração Esse Deus De perto Ele fala Que é o contentamento Dele Nós falarmos Com Ele Nós conversarmos Com Ele Nós apresentarmos Para Ele As nossas súplicas É o que deixa Deus alegre É um crente Ir até Ele E falar Senhor Eu não aguento mais Ele fala Senhor Eu não sei O que eu faço Você quer ver Deus ficar alegre É você chegar Diante do trono Dele Ajoelhado Você se esparramar Diante da presença Dele E falar Senhor Para mim Basta Isso é um reconhecimento De humildade Isso é um reconhecimento De incapacidade E aí sabe o que acontece Aonde O nosso braço Para A mão de Deus Não começou Nem a ser aberta Aonde Nós temos Falta Os tesouros De Deus Estão abarrotados De resposta Aquilo que nós Não somos capazes De fazer Deus é capaz De fazer Oração Oração É ir até Deus É ter comunhão Com o Senhor Nós devemos Orar É esperado Que o povo De Deus ore Escute Segunda crônica 7 14 15 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu os ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados Sararei A sua terra Versículo 15 Estarão Abertos Os meus olhos E Atentos Os meus ouvidos A oração Que se fizer Neste lugar Irmãos Isso é uma promessa De Deus Para Salomão Quando ele estava Consagrando O templo do Senhor Lá em Jerusalém Deus prometeu Estar com os ouvidos Abertos E com os olhos Abertos Para ouvir A nossa oração Sabe por quê? Porque às vezes A sua esposa Não vai te ouvir Porque às vezes O seu pai Não vai te ouvir Porque às vezes O seu esposo Não vai te ouvir Às vezes O diácono O presbítero E o pastor Não vai poder te ouvir Deus planejou Que fosse assim Deus planejou Que fosse assim Sabe por quê? Nós não encontramos As respostas Para as dificuldades Mais profundas No nosso coração No nosso coração Em outras pessoas Nós encontramos As respostas Para as nossas Dificuldades Mais profundas Do infinito Que é Deus É Ele Muitas vezes Você vai querer falar E não vai ter ouvido Nenhum Para te ouvir Muitas vezes Você vai querer orientação Você vai querer direção E não vai ter ninguém Para te dar E muitas vezes Você pode até ouvir Um conselho Até ouvir Uma boa direção Mas aquilo ali Não vai ser suficiente E Deus Planejou Para ser desse jeito Deus planejou Para que fosse Dessa forma Para que Homem nenhum Mulher nenhuma Nesse mundo Fosse capaz De responder Aos maiores questionamentos Do meu coração E do seu coração Se você pudesse Passar uma semana inteira Com os melhores Conselheiros Desse mundo Se o Jay Adams Voltasse Dos mortos E pudesse aconselhar você Aconselhar a sua família Se o Richard Bax Se é um dos maiores Conselheiros Que essa terra Já viu Se o apóstolo Paulo Sentasse E ouvisse A sua causa Agora eu vou apelar Se Moisés Ele estivesse aqui E fosse ele Que fosse julgar A sua causa Ainda não seria suficiente Você precisa Do cordeiro Você precisa Do espírito Você precisa Do pai celestial Deus planejou Para que não fosse Homem nenhum Nessa terra Que trouxesse As nossas respostas Em última análise É Deus Que vai trazer Ele falou Que ele tem Ouvidos atentos Quando os outros Não estão Ele disse Que ele tem Olhos abertos Quando os outros Estão fechados Mas Nós temos a nossa oração Indo 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 diante de Deus Não espere Não espere São mais vivazes Por que Por que Comunhão com Deus Andar com o Senhor Caminhar com Cristo Será que o Antigo Testamento Ele estimula a gente A orar Jeremias 33 3 Invoca-me E eu te responderei Anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que não sabes Invoca-me E te responderei Gente É quase É quase como se Deus Ele estivesse fazendo Um desafio Ele estivesse Cutucando alguém E ele falando assim Vem Vem Eu estou te chamando Para a briga Vem Me invoca Me invoca Que você vai ver Se eu não respondo Me pede Que você vai ver Se eu não dou Bate Que você vai ver Se eu não abro Ele está falando Que vai ser assim E um salmo de Davi Que eu acho Extraordinário Que ele fala assim O segredo do Senhor É para aqueles que o temem Aos quais ele revelará A sua aliança A intimidade Ou tem outra tradução Que a intimidade do Senhor É para aqueles que o temem Aos quais ele revelará A sua aliança Temer a Deus Nesse salmo É buscar a Deus É viver em comunhão Com Deus Você conhecer a Deus Quando você busca ele Em oração Ele te revela A aliança dele Ele te revela O pacto dele A segurança dele Gente É extraordinário O novo testamento Jesus Mateus capítulo 6 Versículo 5 É Quando orardes Quando Jesus Ele fala a palavra Quando Quando É um advérbio Que ele mostra Tempo Ele está mostrando ali O momento Que alguma coisa Vai acontecer Quando isso acontecer Sabe o que Jesus Já está pressupondo Nós vamos orar Ele só está falando Quando você vai orar Quando você for orar É presumido É presumido Na escritura E é presumido Para o Senhor Jesus Que nós iremos orar É presumido Que ao invés Da gente bater boca Reclamar Murmurar Fechar a cara Ir para o quarto Bater a porta Pecar E aí você pode colocar Mais um punhado De coisa É esperado Que a gente Ore E quando Orardes Versículo 6 Mateus 6 Tu porém Quando orardes De novo Ele está falando Quando você orar Versículo 7 E Orando É algo contínuo Versículo 9 Portanto Vós Orares Assim Aqui está no imperativo Aqui ele está falando Vocês vão orar Vocês devem orar Desse jeito É assim que deve ser orado Lucas 11 9 Por isso Vos digo Pedi E vos será dado Buscai E encontrareis Batei E será aberto Gente tem um jeito Mais simples De ensinar isso O Dudu Está entendendo Se você bater A porta Vai abrir Se você pedir Uma resposta Vai ser dada E gente Olha que coisa linda As vezes a resposta De Deus é Silêncio Mas ele respondeu Deus não responde A minha oração O silêncio Dele é uma resposta O silêncio De Deus É uma resposta Tem uma música Eu acho Ela muito bonita O Michael Card Ele diz assim Quantas vezes A resposta Do silêncio Não Eu não vou lembrar Não vou lembrar De cabeça Quantas vezes As nossas Próprias Perguntas A Deus Já são a resposta Daquilo que nós Queremos saber As vezes As vezes A nossa própria oração Você vai orando Você vai percebendo O que você está pedindo O que você está perguntando O que você está questionando Para Deus Aquilo ali é iluminado Pela palavra de Deus No momento da oração E você E Deus Eu já entendi Pelo que eu estou falando Onde que está o problema Eu já entendi Onde que está a dificuldade Deus não precisou nem responder A resposta Foi nossa própria pergunta Ele já mostrou ali Lucas 18 1 Disse-lhes Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca Esmorecer Nunca desanimar Sabe por quê? Porque muitas vezes Nós não obtemos A resposta Das nossas orações Porque nós não insistimos A parábola O que ele vai dizer É a parábola Da viúva Insistindo Com o juiz mal Nós não insistimos Deus ele planejou Que a oração Deveria ser insistida Vem cá Quantos anos Você tem de crente? Quantos anos Você tem de convertido? Irmãos Isso é uma realidade Para todos os crentes Se você tem Dois anos de crente Se você tem Vinte Se você tem Trinta Talvez existem Orações Que você começou A fazer Na primeira semana De crente E que você está fazendo Até hoje E que você volta Nelas até hoje Elas não foram Respondidas ainda Talvez tem áreas No seu coração Que você clama A Deus Por mudança Já fazem anos Décadas E você vai continuar Clamando por elas Mas a medida Que você está Clamando por elas Isso é John Owen Ele ensina isso Naquele livro A mortificação do pecado A medida que você Vai clamando por elas E você vai apresentando Aquelas áreas Aquelas necessidades Aqueles desejos De santificação Através daquela oração Ele vai te santificando Nesse livro A mortificação do pecado Nos crentes John Owen O puritano Ele fala assim Eis aí um homem Que se eu responder A oração dele rápido Nunca mais o verei Ajoelhado diante de mim Então demorarei Para lhe responder Olha só o jeito Que Deus faz Deus é caprichoso É porque ele não quer Responder a nossa oração Não É porque as vezes Deus ele deixa A gente ir vencendo Algumas coisas Aos poucos Para a gente não Ficar orgulhoso Para a gente não Ficar soberbo Para a gente não Ficar vaidoso Deus ele nos quer Perto dele Por que ele faz isso? Porque ele sabe Que a nossa tendência Desde o jardim do Éden A fugir dele A costurar folhas De figueira Para cobrir A nossa feiura Para cobrir O nosso pecado A nossa transgressão E não adianta nada Porque os olhos de Deus São como chamas de fogo Ele conhece Todas as coisas Lembra de ontem O salmo 139 De longe Desconheces O meu proceder O senhor sabe A palavra Que vai sair Da minha língua Antes de eu A pensar Deus conhece Essas coisas Todas Mas ele quer Que nós Falemos Ele quer que a gente Expresse Verbalize Fale isso Para ele Escuta aqui um outro puritano Thomas Watson A oração É como uma semente Lançada Nos ouvidos De Deus Outras sementes Lançadas No solo Podem ser levadas Pelos pássaros Mas a semente Da oração Especialmente Se ela for regada Com lágrimas É preciosa demais Para ser perdida Você acha Que as nossas orações Vão ficar sem resposta? O livro de Apocalipse Diz Que todas as nossas Orações São como incenso Que sobem a Deus O livro dos Salmos Diz que ele Recolhe As nossas lágrimas No seu odre Deus recolhe Cada uma Das nossas lágrimas E ele as guarda No seu potinho No seu odre Orações Não são desperdiçadas Elas são preciosas Demais Para serem perdidas Elas são preciosas Demais Para serem esquecidas As orações Não são esquecidas Irmãos Um detalhe ainda maior Um outro puritano Ele disse Que as nossas orações Elas vivem Mais do que nós E as vezes Nós receberemos Respostas de oração Depois Que nós já estivermos Mortos Depois que nós já Tivemos morrido Quantos não são Os casos assim De pessoas que oraram 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 E não viram A promessa Delas se concretizando E não viram Aquilo que elas oraram Acontecendo Aí depois que elas morreram Aquele filho Vem a fé Aí depois que elas morreram Aquele esposo Se converte Aí depois que eles morreram Aquele parente Distante É alcançado Pela flecha Certeira Do evangelho Irmãos As nossas orações Sobrevivem A nós O apóstolo Paulo Um mestre da oração Do novo testamento Disse assim Colossenses 4.2 Perseverai na oração Vigiando com ações De graças Irmãos Olha que extraordinário Perseverai É uma palavra Que quer significar também Dedicação Dediquem-se à oração Aí Paulo Ele faz um jogo De palavras aqui Inteligente Ele fala assim Se dediquem à oração Vigiando Com ações de graça Quando a gente insiste 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 Em oração com Deus E não obedece Não obtém a resposta A gente tem a tendência De Desistir De ficar amargurado De achar que Deus Ele Ouve os outros E não nos ouve Aí Paulo acrescenta aqui Olha enquanto vocês Estiverem orando Persistentemente Dedicadamente Perseverantemente Vigiem Estejam alertas E qual que é a ferramenta Que vocês vão usar Para vigiar Agradecimento Ações de graça Obrigado Deus Porque o Senhor Não me respondeu hoje Aquilo que eu estava Orando tanto Talvez na sua sabedoria O Senhor sabe Que hoje não é o dia Da resposta Uh Quem pode orar assim Quem pode falar Uma coisa dessas Obrigado Senhor Porque eu orei tanto Eu pedi tanto Por aquilo E aquilo não aconteceu Obrigado Deus Porque aquilo talvez Não era a sua vontade Irmãos Há cinco anos e meio Atrás O meu avô faleceu Ele morreu no mês de maio Era um homem muito querido Para mim Ele morreu com 88 anos Depois de uma luta De 12 anos Contra o câncer E Pela providência de Deus Aqui nessa sala Um quadro caiu na cabeça Do pastor Paulo E fez um corte De sete centímetros Na nuca dele E um dia depois Ele ia viajar Para Bolívia Para pregar E ele não poderia viajar Porque o médico Falou que a pressão Do avião Poderia fazer os pontos Abrirem E ele ter uma hemorragia No voo Aí ele virou para mim Urso Você vai para Bolívia No meu lugar Senhor da glória Vou Tá O que eu vou fazer lá Vamos lá Vou pregar Só que o meu avô Ele estava na fase Terminal de câncer Eu tinha visitado ele Fazia pouco tempo Tinha conversado com ele Falando Vou Logo logo eu volto Ele morava em outra cidade Aqui em Minas Gerais Logo logo eu volto E eu vou te ver E estava num processo De evangelismo Muito gracioso com ele Já fazia tempo Ele tinha confessado Alguns pecados E eu fui para lá E lá não tinha uma comunicação Muito boa E nesse período Que eu estava lá Na Bolívia Pregando Uma situação totalmente inusitada Não era para eu ir Não tinha nada a ver Com eu ir para lá Lá vai E eu para a Bolívia Eu estou lá pregando Depois da última pregação Do domingo à noite A Soraya me liga Junto com o Tales E Oi Daniel Você está bem? Não estou sim Terminou a pregação aqui Nossa Foi puxado Aqui é quente Que dói Então A gente queria falar para você Que o vovô morreu Um misto de tantas emoções De tantos sentimentos Ali no meu coração Nosso Deus O que vai ser aquilo? Aquela madrugada Eu não consegui dormir Eu alternei entre oração Leitura da Bíblia E pensamentos E angústias Deus Por que que isso aconteceu? Eu não estava lá Para dar conforto Para esse homem Não dá para entender Muito bem isso Porque eu tinha um relacionamento Muito próximo Com meu avô Por que que eu não estava lá? Por que que isso não aconteceu? E detalhe No outro dia Eu ia pegar o voo Voltar para cá Mas o carro estava lá Em São Paulo Eu ia ter mais De Guarulhos aqui Mais cinco horas de viagem O enterro já ia ter acontecido Eu não poderia nem Estar aqui para despedir Dele né Eu não estava mais ali Mas não estaria mais aqui Por causa da família E tudo mais E eu puxa Como é que vai ser isso tudo E fazendo conta na cabeça E vendo se tinha voo Para antecipar E não tinha E se tinha alguma maneira E pensando naquilo Não tinha como Aí a noite De madrugada Orando Buscando ao Senhor Apresentando a Deus Aquela angústia do coração E perseverando em dar graças Que é exatamente O que esse texto fala Puxa Deus Quantos momentos agradáveis Eu tive Andando a cavalo Com o vovô Ajudando ele a fazer cerca Quantos momentos agradáveis Fazendo tanta coisa Esse último não deu Não foi possível isso acontecer Não foi possível isso ser feito Mas Deus O Senhor pensou Que era melhor assim O Senhor achou Que era melhor assim Meu coração Não ficou revoltado Não ficou endurecido Eu vou guardar Tantas outras coisas Boas na memória E aguardar Para ver se talvez um dia Eu encontro esse velhinho No céu Forte Restaurado Sábio Salvo com Cristo Jesus Mas esse É só um exemplo De muitos exemplos Que nós podemos dar Que as vezes Não vai acontecer Do jeito que a gente planejou Não vai acontecer Não vai acontecer da forma Que a gente queria E detalhe Depois quando eu cheguei A minha tia Por desespero da Soraya Vai e fala Danilo na hora Que o vovô estava morrendo Ele perguntou Na onde você estava Aí você imagina O chororô Senhor da glória Para que você foi Me falar isso Mulher Mas ela falou Então Vai acontecer gente Muitas coisas Não vão ocorrer aqui Do jeito que a gente planejou Você pode abrir lá Em Hebreus 12 Abre em Hebreus 12 No finalzinho De Hebreus 12 Vigie Com ações de graça Pera aí Deixa eu só achar O texto que eu estou procurando Aqui Só um minutinho Perdão Hebreus 11 Versículo 39 Isso aqui é a galeria Dos heróis da fé E está falando Que esses homens Eram homens Que o mundo Não era digno No versículo 38 Aí olha o 39 Ora Todos estes Obtiveram bom testemunho Por sua fé Que obtiveram bom testemunho Por sua fé Não obtiveram Não alcançaram Contudo A concretização Da promessa Por haver Deus provido Coisa superior Ao nosso respeito Para que eles Sem nós Não fossem Aperfeiçoados Esse texto aqui Ele é fenomenal Para mostrar Sobre desejos Que às vezes Não são alcançados Aqui fala de Abraão Fala de Elias Aqui fala de Davi Aqui fala de tantos profetas Jefté, Barak, Sansão Aqui fala de tantas pessoas Isaac, Abraão, Jacó, Moisés E todas essas pessoas Elas não alcançaram A promessa maior O desejo maior Da vida delas Que era ver o Messias Que era ver o Salvador Que era se encontrar Com o Salvador Elas não encontraram Elas não conheceram Mas elas morreram Amarguradas Não Elas permaneceram Sustentadas Apesar de não ver A promessa se concretizar Porque Deus tinha Uma coisa superior Para eles Irmãos Quando nós chegarmos No céu Nós não vamos mais Precisar de fé Sabia? Porque a fé Ela só existe Aqui na terra Fé A definição de Hebreus 11 1 É a esperança É a certeza Das coisas que se esperam E o firme fundamento Fé É a certeza Das coisas que se esperam E a convicção Das coisas Que não se veem Fé É isso É uma convicção De coisas que não se veem Fé É uma certeza De coisas que eu estou esperando Irmãos Quando a gente chegar no céu A nossa vida no céu Vai ser uma oração Respondida Continuamente Sabe por quê? Não precisa mais ter fé Lá você não precisa mais pedir nada Lá você não precisa mais bater Você não precisa procurar Você finalmente achou Você finalmente encontrou Que você procurou a vida inteira Você finalmente está diante Daquele que brilha Mais do que 10 mil sóis E todas as suas necessidades Elas estão absolutamente supridas Você não vai ter falta de nada Nós precisamos ouvir mais Falar do céu desse jeito O céu não é um lugar Com um punhado de anjim gordo Tocando lira e harpa O céu não é um lugar esquisito Chato Estranho Que todo mundo está lá Falando um punhado de coisa Que não faz sentido O céu É a alegria perfeita O céu É o contentamento pleno O céu são todas as nossas necessidades Que nós tanto oramos Que nós tanto choramos Que nós tanto rogamos Agora está aqui a concessão Está aqui o prêmio Está aqui aquilo que é dado Sem restrição Irmãos O céu é perfeição Que nós nunca vamos encontrar Aqui nessa terra Que nós nunca vamos encontrar Em outro homem Em outra mulher Que nós nunca vamos encontrar Numa comida Numa bebida Nós nunca vamos encontrar Nisso Só que o céu Ele começa aqui Teve um puritano John Elliot O missionário Aos índios Lá dos Estados Unidos Que ele disse Quando estava morrendo As suas últimas palavras Foram Bem-vinda A alegria Bem-vinda O céu é a concretização De toda a alegria Que a gente espera Irmãos Só que o céu Ele pode começar Desse lado aqui Da eternidade Como disse Jonathan Edwards Através da oração Através da oração Nós antecipamos O sabor do céu Nunca aconteceu isso Com você De as vezes Você está orando E aquela oração Ela está tão boa Aquela comunhão Está tão graciosa Que parece que os anjos Do céu Estão ali em volta De você Que parece que o próprio Deus desceu Ele está ouvindo As suas orações Você nunca teve Uma experiência assim De você sair da oração Tão renovado Tão Tão gracioso Que você passaria No meio de qualquer problema Você enfrentaria Qualquer dificuldade Que parece que o pecado Ele não tem mais Qualquer influência Em você Irmãos Eu já tive Algumas experiências Assim em oração Na minha vida Eu não sei Se você já teve Experiências assim Mas Essas experiências São tão extraordinárias Você levanta delas Você acaba a oração Naquele momento Parece que nada Te afeta Parece que nada Te toca Parece que o pecado Não é pecado Mas ele não te atrai Passa uma meia hora Tudo volta Mas assim Durante aquela Meia horinha ali É tão extraordinário É Deus Gente É Deus dando pra nós Um antegosto do céu É Deus dando pra nós Um saborear das coisas Da glória E falando Só mais um pouquinho De tempo E aquele que há de vir Virá E não demorará Hebreus 10, 39 Só mais um pouquinho De tempo E ele virá Deixa eu falar Uma outra coisa De oração Antes da gente encerrar Tessalonicenses Primeira Tessalonicenses 5, 17 Fala assim Orai sem cessar Como é que a gente Cumpre isso? A primeira coisa Com relação a oração É que ela não acontece Espontaneamente Os nossos corações Lembra do começo Aqui da aula Eles são maus Eles são tentados A se desviar de Deus Então a oração Pra acontecer Ela precisa De sacrifícios Ela precisa Que você Dê prioridade A ela Pra que aquilo ali Aconteça Pra que você Ore Você precisa Dar prioridade Pra oração É assim Você organiza Todo o seu dia Pra que o melhor Tempo do seu dia Seja Pra leitura da palavra E pra oração Você organiza Todo o seu dia Pra que Deus esteja no centro Só que a gente Não faz isso A gente organiza Todo o nosso dia Pra correr daqui Socorrer dali Fazer isso Fazer aquilo Ah eu tenho direito A um momento de descanso E tal E quando a gente Vai orar Ai Senhor Meu Deus Meu Pai Glória a Deus Irmãos Isso é quebrar O terceiro mandamento Não tomarás O nome do Senhor Teu Deus Em vão Orar desse jeito É melhor você Nem orar Nós não podemos Tomar o nome De Deus Em vão E a oração É uma coisa Santa demais Pra nós fazermos De qualquer jeito De qualquer maneira Você precisa Dar prioridade A oração Quando o apóstolo Paulo fala Orar e sem cessar A ideia É que a nossa vida Ela deve estar imersa Em oração A ideia É que nós devemos Desenvolver um relacionamento Com Deus Que é Sempre presente Deus é sempre Consultado Em cada situação Isso aqui tem a ver Com oração Em espírito Você está continuamente Lançando Pensamentos A Deus Lançando Vontades Pensamentos Ideias Compartilhando Com Deus Alguma coisa Isso é orar Sem cessar Isso é orar Em espírito É apresentar Pra ele É conversar Com ele Na mente Lavando louça Dirigindo carro Andando na ambulância Do resgate Joab Fazendo qualquer coisa Que você estiver fazendo Em conexão Com Deus Em temor Com o Senhor Santificando A sua mente Com ele Gente Quando a gente faz isso É mais fácil Guardar os olhos É mais fácil Guardar os ouvidos Daquilo que a gente Não deve Ouvir É muito mais fácil Deus ele planejou Essa vida Pra que ela fosse assim De uma comunhão Contínua com Deus Em espírito Oração Precisa De esforço De novo JC Riley Diz assim Devemos lutar Seriamente Em oração Como homens Combatendo Contra um inimigo Mortal Como se estivéssemos Lutando pela Própria Vida Uau Você quer orar Bem? Faz assim Ouve a minha dica Prática de oração Pega uma folha Sulfite Divide ela no meio Corta ela no meio Faz assim Divide ela E você vai escrever Todas as áreas Principais Pelo que você Deve orar Você vai escrever lá Por exemplo Uma boa oração Ela envolve Confissão de pecados Ela envolve Arrependimento Você vai escrever lá Os pecados Contra os quais Você está lutando E você vai se arrepender Deles todos os dias Você vai escrever Nessa folha Áreas da sua vida Que precisa de Santificação Senhor Eu quero vencer A ira Deus eu quero vencer O egoísmo Deus eu quero vencer A imoralidade Deus eu quero vencer A arrogância Deus eu quero vencer O medo Medo pode ser Um pecado Medo pode ser A timidez Lá de Apocalipse 21 Os tímidos Eu tenho medo De confiar em Deus Completamente Essa timidez É um pecado Você vai escrever Todas essas áreas Que você precisa De santificação No seu caráter E você vai ficar Com essa meia folha De papel lá E todos os dias Que você for orar Você pode fazer isso Também no celular Através Sei lá De um bloco de notas E você pode escrever lá As suas orações As áreas Pelas quais Você deve orar E você vai passar Por aquelas áreas Todos os dias Você vai orar A Deus Por agradecimento Você escreve lá Agora é a área Do agradecimento Eu vou agradecer Por estar vivo Eu vou agradecer Por Deus ter me perdoado Dos meus pecados Eu vou agradecer Porque Deus Não me consumiu Na sua ira Eu vou agradecer Porque o meu filho Passou de ano Na escola Enfim A vida de oração Ela é uma coisa Dinâmica Cada dia você vai Acrescentando Tirando Pondo outras coisas Coloca isso No papel Gente Mas vocês vão acreditar Que isso dá certo Meus? Fala a verdade Vocês vão acreditar? Vocês querem viver Um 2022 diferente? Acredita que é assim Acredita que é desse jeito Irmãos Eu vim do Espiritismo Tudo que eu fazia lá Era prece Eu fechava os olhos Eu elevava o pensamento A Deus Não orava nada Não sabia nem orar Mas no coração Que eu sabia Era Ave Maria Cheia de graça O Pai Nosso E Salve Rainha Eu nunca decorei O credo menos ainda Então assim Eu não sabia orar nada O pastor Paulo Me ensinou Esse método Simplesinho Que eu estou falando Para vocês Escreve as áreas De oração E passa por ela Todos os dias Gente Eu lembro até hoje A primeira oração Que eu fiz Foi 30 segundos Cronometrado No relógio Eu falei Nossa Como que eu consegui Falar 30 segundos Com alguém Que eu não vejo Aí depois Passou para um minuto Quando eu orei 5 minutos Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão alegre Depois eu consegui Orar 10 Depois eu consegui Orar 15 Quando eu cheguei Em 15 Eu já estava Me sentindo Um reformador Eu falei Uau 15 minutos Sozinho Falando com Deus Incrível O dia que eu orei Mais de 20 minutos Gente Foi soltar fogo Gente Oração Era difícil Ler a Bíblia Não era difícil Vir aos cultos Não era difícil Mas oração Foi a parte Mais difícil Da minha vida Porque eu não tinha Nenhum parâmetro Do que era oração Em casa Eu não sabia Gente Sabe quando Que a gente orava Agora nessa época Do final do ano Um pai nosso Uma ave maria No natal Um pai nosso Uma ave maria No final do ano Era a única época Do ano Então assim Eu não sabia nada Quando eu tinha medo Gente Quando eu passava Uns apertos Uns apuros Eu tinha medo De alguma coisa Eu lembro até hoje Que eu cantava Aquela música Do padre Marcelo Rossi É Como é que era A música dele Fez muito sucesso Aquela música Ah eu não vou lembrar agora Era uma musiquinha dele Aquilo ali Era os meus tipos de oração Para eu aprender Para eu aprender a orar sozinho Quando eu orei A primeira vez Uma hora na vida Foi incrível Foi incrível Foi extraordinário Foi tremendo E através Depois de comunhão Com Deus De ir aprendendo Junto com o pastor Cunha Com o Tiago Com o pastor Paulo Orar cinco horas seguidas Orar seis horas seguidas Orar sete horas seguidas Você fala assim Deus isso é possível É possível um negócio desse acontecer Gente é totalmente possível É totalmente possível Algo assim acontecer O relato da biografia Do David Brainer É que ele orou tanto Um dia Que ele orou Desde quando o sol tinha nascido Até quando o sol se pôs Esse foi um alvo Que eu tentei Durante vários e vários anos alcançar E eu nunca consegui alcançar Doze horas De oração assim Eles contam na biografia Ele mesmo conta Que ele orou tanto Porque a neve Que estava em volta dele Derreteu Eu fiquei maravilhado Porque eu falei Deus isso é possível É possível Isso não é loucura não Isso transforma Santifica o nosso coração Começa com uma listinha Boba Despretenciosa Põe Acho que é o alarme Não parou Boba Despretenciosa Põe dentro do Do bolso E vai tirando ali Petições pessoais Vai colocando ali Gente Cada uma das pessoas Por quem você tem que orar Aí você coloca lá Por exemplo Soraya Flávio A Karina Que está chegando Aí você coloca Cada um deles lá E você puxa setinhas Ah pela soraya Por virar gente Converter Amar a Deus Enfim Você coloca cada uma Dessas setinhas E vai colocando ali As áreas Pelas quais Você vai orando Pelas pessoas O Flávio A Karina Para que Deus Dê um bom parto Para que Deus Dê uma boa chegada Um bom desenvolvimento Enfim Você coloca Tantas coisas ali Que você vai puxando Gente É impossível Você orar Só cinco minutos Por alguém É impossível Porque você vai puxando Tanta coisa Você vai puxando Tanta setinha Que você vai olhando Aquilo Vai te dar qualidade Na oração Você quer ver Boas orações Na Bíblia Para servir De estímulo Neemias capítulo 1 Neemias capítulo 9 Daniel capítulo 9 É Acho que eu notei Aqui algumas outras O livro inteiro de Jó É João capítulo 17 Esdras capítulo 9 São modelos extraordinários De novo Como orar De uma maneira eficaz Olha a palavra Ontem Falando sobre os salmos Olha a palavra Os salmos Gente São 150 canções São 150 hinos Que foram compostos De pessoas Que meditaram Fizeram aquilo ali Ficar de uma forma Poética E depois Compartilharam aquilo Com outros crentes Para servir de modelo Nos salmos Nós temos Modelos de oração Ó Deus Tu me sondas E me conheces Vê se há em mim Algum caminho mal Ore a palavra Como é que você ora a palavra? Pegue ali A escritura Vamos abrir aqui Aleatório Em algum salmo Bom Eu abri aqui No salmo 89 Versículo 26 Ele me invocará Dizendo Tu és meu pai Meu Deus E a rocha Da minha salvação Como é que você ora O salmo 89 26 Ele me invocará Deus Eu estou fazendo Exatamente aquilo Que o salmo diz Eu estou invocando O Senhor agora E eu estou orando A ti Dizendo Tu és meu pai Senhor Senhor Através de Jesus Cristo Eu ganhei acesso A um pai celestial Que antes eu não tinha acesso Antes eu era uma criatura do Senhor Hoje o Senhor É o meu pai celestial E o Senhor Seu meu pai Significa que eu tenho Alguém que me protege Que me defende Que luta por mim Eu tenho alguém Que me corrige Eu tenho alguém Que me ensina Eu tenho alguém Que eu posso contar Quando eu não posso contar Com mais ninguém Eu tenho alguém Que vai estar lá comigo Quando ninguém mais estará Aí você já começa A ficar até fervoroso Na oração Meu Deus E a rocha Da minha salvação Deus O Senhor não é o Deus Só daquele pastor O Senhor não é o Deus Só daquela igreja O Senhor é meu É pessoal É meu Deus É o meu Deus Eu amo o Senhor O Senhor é a rocha Da minha salvação Deus Eu quero imaginar o Senhor Agora como um castelo Imenso E gigante E esse castelo Ele é tão protegido Que ninguém pode entrar nele Você quer orar Como os profetas? Você quer orar Como os apóstolos? Você quer orar Como Jesus? Ore a palavra Eles ensinaram Eles aprenderam A orar desse jeito Vamos para o versículo 27 Falo ei Por isso Meu primogênito O mais elevado Entre os reis da terra Uau Senhor O Senhor está revelando Aqui agora A encarnação De Cristo Deus e nós Estamos tão perto Do Natal Me lembra Que um dia O verbo se fez carne Que um dia O amor Habitou entre nós Ó Deus Me lembra Como aquele puritano O Thomas Goodwin Disse Que um dia O céu Beijou a terra E nós podemos ser amados Pelo amor desse Deus Gente do céu As orações Elas começam a ter uma vida Elas começam a fluir De uma maneira Tão extraordinária E aí você vai o salmo inteiro Viu? Que não é difícil orar uma hora Não é difícil orar duas Se você pegar o salmo 119 Eu não tinha pensado nisso antes Eu vou conseguir orar As 12 horas que eu queria Se eu pegar o salmo 119 E eu for desse jeito Vai dar certo 176 versículos de pura glória Dá pra orar demais Coisinhas bem rápidas aqui Só pra gente encerrar Isso aqui é bom contar Porque muitos de nós Viemos de contextos De igrejas Que não eram reformadas Bíblicas Horários de oração Deus responde mais oração Feita de madrugada Do que feita Tarde da noite Do que feita de manhã Do que feita na hora do almoço Não gente Não Pra Deus essas questões De horário não existem Não Deus não responde oração Mais de madrugada As linhas do céu Não estão mais Desobstruídas de madrugada Não tem nada a ver Lugares que nós oramos Quarto, cozinha Sala, banheiro Ar livre Carro John Bunyan Ele fala uma coisa Muito interessante Sobre oração Ele diz assim Lembra daquele celeiro Que tantas vezes Recebeu as suas lágrimas Lembra daquele banheiro Você se lembra Daquele armazém Você se lembra daquele campo Daquela árvore Que tantas vezes Viram você derramar O seu coração Diante de Deus Qualquer lugar Qualquer horário Jesus falou Nem Jerusalém Nem Samaria Mas aqueles que adoram Em espírito E em verdade Qualquer lugar Que você Crente For a Deus Você vai ouvir As respostas de Deus Escuta Salmo 5 Versículo 3 De manhã Senhor Ouves a minha voz De manhã Te apresento A minha oração E fico esperando Pela manhã Salmo 63 1 Ó Deus Tu és o meu Deus De madrugada Te buscarei A minha alma Tem sede de Ti A minha carne Te deseja muito Em uma terra Seca e cansada Onde não há água De madrugada Isaías 26 9 Com a minha alma Suspiro de noite Por Ti E com o meu espírito Dentro de mim Eu te procuro Diligentemente De madrugada Porque quando Os teus juízos Reinam na terra Os moradores Do mundo Aprendem a justiça Daniel 6 10 Daniel pois Quando soube Que o decreto Estava assinado Entrou em sua casa Em cima do seu quarto Onde havia janelas Abertas Para o lado De Jerusalém Três vezes por dia Se punha de joelhos E orava E dava graças Diante do seu Deus Como costumava Fazer Ele orava Três vezes por dia De manhã De madrugada À tarde Em qualquer lugar Nós podemos E devemos orar Mas espera aí Por que Jesus falou Que a nossa oração Ela deve ser secreta E particular Porque existem orações Que nós devemos fazer Que não são aquelas orações Só feitas aqui na igreja Só feitas em comunhão Com outras pessoas É a nossa oração particular Um detalhe interessante Jonathan Edwards Geralmente ele não orava No escritório Da casa dele A esposa dele A Sarah Edwards Orava lá Mas ele geralmente Orava cavalgando Ele se sentia mais à vontade Ou fazendo caminhadas No bosque Era uma maneira Que ele usava para orar David Wilkerson Que foi um homem Extremamente piedoso Muitas e muitas vezes Ele saia para caminhar Com Deus E ele orava Num parque Que tinha lá na cidade De Nova York O Central Park Normal Você ora caminhando O que precisa na oração É você ter concentração Ah, então eu vou orar Assistindo televisão Não vai não, santo Ah, então eu vou orar Fazendo tal coisa Não, não vai não Você precisa ter Concentração mental Mas às vezes Lavando a louça Que é um exercício Repetitivo e mecânico Você pode orar E você pode ter Experiências maravilhosas Com Deus ali E você pode lavar E lavar a sua louça Estar ali orando E pegar o pão Para começar a secar a louça E as lágrimas caem E molha-la de novo Você seca de novo Que experiências maravilhosas Podem acontecer conosco assim Não restringe a Deus A um lugar só Mas Oração particular Aquele momento Que você se concentra Que nada tira a sua atenção Que você não é arrebatado Por nada Por isso é muito bom Entrar no quarto Fechar a porta E você falar com Deus Em secreto Querido, só uma última coisa Para a gente terminar Posição corporal Como que eu devo me orar? Ajoelhado Sentado Deitado Caminhando Todas essas posições São válidas Ajoelhado Geralmente nós oramos E mostramos para Deus Nosso quebrantamento A nossa prostração Mas não há nada errado De nós orarmos sentados Não há nada de errado Nós orarmos deitados Não há nada de Peraí Tem errado sim O rapaz está lá Esparramadão Oh Senhor Eu estou aqui Não Mas era muito comum Na Idade Média Martinho Lutero Calvino Zwinglio Eles praticavam muito isso Que era oração Prostrados Eles se prostravam no chão Deitavam no chão Para mostrar Olha eu estou no ponto Mais baixo Que eu posso estar E eles se prostravam no chão Não há nenhum problema Se você está naquela noite Ali cansado Mas seu coração está aflito Ele está angustiado Seu filho não chegou em casa ainda Você oferece uma oração Para Deus Deitado no seu travesseiro Não tem nenhum problema Com relação a isso Caminhando Andando Nada disso É um impedimento A última coisa Toma cuidado na oração Com repetição E com tique Tem gente que vai orar E eles oram assim Vamos supor que nós vamos fazer uma oração Para começar essa aula aqui Oh Senhor Meu Deus e meu Pai Eu te agradeço Por essa oração Oh Senhor Meu Deus e meu Pai Eu te agradeço Por estarmos aqui juntos Senhor Meu Deus e meu Pai Eu agradeço ao Senhor Por estarmos aqui reunidos E Senhor Meu Deus e meu Pai Abençoa essa reunião E meu Deus Meu Pai Abençoa o momento Que nós estaremos juntos E Senhor Meu Deus e meu Pai Faz com que a nossa oração Seja fiel nesse local E Senhor Meu Deus e meu Pai Você conversa com alguém Desse jeito Rafael Rafael meu amigo e querido Eu queria falar com você Rafael meu amigo e querido Que dia que daria para eu ir na sua casa Rafael meu amigo e querido Que hora que nós poderíamos nos encontrar E meu amigo e querido Rafael Ele vai me dar um tapa Fala rapaz Muda o disco Ele vai me dar um cutucão Fala furou Você está doido Gente nós temos que vigiar Nossa oração Porque isso é tique de oração Pentecostal tem muito disso E as vezes a gente tem essa raizinha Lá no No pezinho Lá no fogo E aí eles oram desse jeito E vão Gente a oração não flui Ela fica engasgada Você esquece no meio da oração Pelo que você estava orando Já aconteceu isso com você? Você está orando E você tem que passar ali naquela repetição Tantas vezes E tantas vezes Que a oração não flui A oração tem que ser igual a conversa Gente Nós precisamos orar De maneira fluida E aqueles então Que acham que tudo que vai pedir Tem que ser em nome de Jesus Senhor eu te peço isso aqui Em nome de Jesus E eu apresento a minha dificuldade Deus em nome de Jesus E em nome de Jesus Cristo Senhor Abre aquela porta E muda aquele coração Em nome de Jesus Não O nome de Jesus Não é uma fórmula mágica Que a gente cita ele Sim, sim Salabim Abra cadabra Não Quando a Bíblia fala Que nós devemos orar Em nome de Jesus É a conclusão Da nossa oração Ó Deus E tudo isso Eu apresento a ti Pelos méritos Em nome do teu filho Jesus É só isso É só uma maneira De nós mostrarmos Deus eu não estou pedindo Porque eu mereço Eu não estou pedindo Porque eu sou justo Porque tem algum valor Na minha vida Deus Eu estou pedindo isso Em nome E nos méritos Do seu filho Vigia a oração A sua oração Ela vai ser mais fluida Ela vai caminhar De uma maneira melhor E você vai conversar Melhor com Deus Lembra desse negócio Fale com Deus Converse com Ele É igual conversar Com um amigo Vamos ficar de pé Uma aula avulsa Sobre oração Porque, puxa Nós, os pastores Dessa igreja A gente deseja Que vocês andem com Deus Andando com Deus Vocês vão ter uma vida Tão diferente Vamos orar Querido Pai Amado Deus O Senhor é tão extraordinário E tão bom O Senhor quer libertar As nossas almas O Senhor quer ajudar Os nossos corações Que sofrem O Senhor quer nos ensinar Onde obter remédio E cura Onde obter luz E verdade Para a nossa vida Deus nos ajuda A viver em comunhão Contigo Através da oração Nos ajuda a acreditar Que essas coisas Realmente São vida Para a nossa alma Nos ajuda a acreditar Que a oração Realmente muda as coisas E que é o melhor método O melhor dom O melhor presente Que o Senhor nos deu Para termos comunhão Contigo Ó Jesus Que o Senhor ajude Nosso ser Que o Senhor guie As nossas vidas frágeis Nesse mundo difícil Que o Senhor transforme O nosso coração Aquele contra o qual Nós mais temos que lutar Pela sua graça Em comunhão Contigo Em oração Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Inscreva-se no novo canal Da Igreja Aliança do Calvário No Youtube Ricos conteúdos Aulas de EBD Exposições bíblicas E práticas Das confissões históricas Batistas Curso de Teologia Confissional Batista Reformado Igreja Aliança do Calvário Novo canal no Youtube Inscreva-se Inscreva-se